Aleluia! 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 Ele vai te levar no perigo Ele vai aprovechar contra eles Ele vai te esconder no abrigo Ele livra do arco de longe Ele livra da lança de perto Ele queima o carro do povo Ele é profissão Seja no vale ou na café do nosso Deus Está sempre perto Deus vai fazer uma coisa nova Vai mudar a senha Vai fazer a roda grande e passa dentro da igreja Vai fazer surpresa a crente aqui na terra Deus já ganhou essa batalha O inimigo bateu em retirada Esse problema até parece grande Mas pra Deus é nada A muralha aí pra morte de Deus é nada Esse gigante aí pra morte de Deus é nada Essa doença aí é nada É nada, é nada A tempestade aí pra morte de Deus é nada Uma bebelha aí pra morte de Deus é nada Esse levante aí pra morte de Deus é nada Esse levante aí pra morte de Deus é nada Se levante aí pra morte de Deus é nada Pra morte de Deus é nada É nada É nada